Do nosso ponto de vista, o embaixador de Cuba rasgou a Convenção de Viena, afrontou contra a soberania nacional, emiscuindo-se em assuntos de política interna do nosso país. O artigo 9º desta convenção possibilita declarar persona não grata o diplomata que age desta forma. Estamos focando também o ministro Gilberto Carvalho, porque alto funcionário do seu ministério, participou da reunião em Brasília, onde se estabeleceu a estratégia de perseguição à blogueira no Brasil e de difusão de um dossiê que procura desqualificar a escritora. Eu acho que cabe analisar se houve afronta à soberania nacional, se houve ilegalidade no comportamento do embaixador e se a conclusão for positiva, a declaração de persona não grata é inevitável com o pedido do seu afastamento.